Olá! Eu tô aqui pra convidá-los a conhecer no domingo a Terra do Bugio, onde tem uma equipe maravilhosa resgatando o benzimento. E é um ambiente super agradável, de natureza, de reflexão. E é um passeio delicioso, você pode ir até lá e ter essa experiência das antigas benzedeiras e faz um bem danado. Experimentem, vai ter no domingo.